Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo novamente o BFzinho pra nós. Bora que uma... Ô, garra não. Ô, partidinha aqui, BF4, dominei, só, já tomou um headshot, ó, mas não morreu. Vai tá aqui, malandro, vai tá aqui, eu sei que você tá aqui. Tem mais um, mais um. Morreu, tem mais. Ai, hum, deu a volta, deu a volta. Não, 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 era outra, era outra. Uma partidinha aqui, domination, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje aqui. Lembrando aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. Vamos ver aqui, ó. Nascer aqui, parece que do outro lado aqui já. Será que dá pra meninar a bandeira deles? Ó, eles estavam vindo pela esquerda aqui, ó, acho que eu vou aqui pela... Vixe, falei? Vixe, não morreu. Um peguei. Aquele que eu tava rafando, escapou lá. O outro mataram. Vou pular aqui de novo pela esquerda aqui. Eu acho que vai dar bom por aqui, ó, vou pular aqui, ó. Será que ele vai passar? Isso, garoto! Ó, já vi que tem nego lá, hein. Ih, peguei, peguei, peguei. Ih, agora são dois. Um peguei. Abaixa. Joga um... Um negocinho de cura aqui. Mais um... Vixe, sniper! Vixe, vixe. Dezoito tiros. Um pegou. O outro não tem munição. Eu vou pular daqui, ó. Vou correr daqui, ó. Vamos ver aqui se eu... Ah, tá por trás. Vem de cima, vem de cima. Não, mas beleza, vamos lá, vamos lá. Demora não, demora não. Isso, cadê aqui? Eu vou nascer em qualquer lugar que não tem como escolher, né? Ixi, ó. Tomou um tiro ali pra... Uh, tomei. Ah, não foi sniper não? Não foi nada, rapaz. Qual o cara que eu dei? Boa! Pegaram ele aqui, ó. O maluco me deu um snipado e ele só finalizou. Tem vida? Tá aí. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Vou subir por aqui, ó. Opa! Uh, 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 uh. Vixe, tem mais, tem mais. Tó. Ele vai tentar descer aqui, eu sei, cara. Será que dá pra subir por outro ponto aqui, ó? Vamos... Aqui não dá. Também não. É, vai ter que ser por lá mesmo. Hum, não deu bom não. Deu bom não. Mas vamos lá que não vai acertar esse malão. Vai acertar o passo com ele aí. Demora não, eu joguei... Isso! Vamos, vamos embora, vamos embora. Minimal pro Instagram. Aí, vamos diminuir um pouco. Ixi! Quem morreu aqui? Bora! Ah, escondido aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Cadê, cadê, cadê? Bora! Tá mais aqui não? Então, vambora. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Lançamos granada, abaixa! Vixi, maria, eu tive nem como, mas... É o Severino! Ó, tá lá em cima, eu vou nascer aqui com o squad. Ah, tá lá em cima, rapaz. Cadê o... Aqui, ó, aqui, ó. Acertante que ele vai tá ali em cima, ó. Só esperando aparecer. Será que vai dar ruim? Tô achando que vai dar ruim aqui, hein. Ó, só fui, só fui, só fui, só fui. Ó. Ó, vai tá aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. Falei? Ó. Você escutou, né, ó. Ó. Ih, foi de trás lá. Ah, rapaz, eu achei que ele tava pro outro lado, ele tava lá atrás. Achei que ele... Ah, mas tinha um lá também, não é possível. Opa, tamo tomando aqui a C. É nosso, é nosso, é tudo nosso. Aí eu vou subir por aqui mesmo, hein. Opa. Escutando nossa granada. Aqui tá zero. Vamos, vamos, vamos pela direita aqui, ó. Direita sempre deu bom aqui, deu bom aqui. Vamos começar a continuar por ela, né. Rapaz, se fosse inimiga eu já tava fudido. Olha aí, ó. Que susto, meu. Vai, tão capando na... Opa. Foi de trás desse tiro aí, tem certeza, bicho. Um, um, um. Foi quase, foi quase, foi quase. Um consegui levar. Mas o outro... Não vai pegar esses caras. Pode deixar, tico. Pode deixar aqui lá. Pode deixar, pode deixar. Aqui, ó. Tem um, tem uma... Ah, não. Brincadeira. Tava já mirado, bicho. Ô, louco. Cadê o esquadrão pra reviver aqui, gente? Maldade, viu, cara? Tava cravado já ali de quem aparecer, né? Na esquerda não vai ter ninguém. A B é deles. Eu vou pela esquerda, cara. Eu vou continuar na esquerda. A esquerda tá dando... Tá dando uns bons resultados pra nós. Ó. Se não agarrar vai ser bom. Aê, ó. 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 Falei. Ó. Aqui o kit médico. Pega. Eu vou, ó. Eu vou por a esquerda aqui. Eu vou aqui por trás, ó. Eita. Susto, maluco. Charlie foi perdido. O cara tá lá em cima, meu. Ué, ué. De onde esse maluco veio, bicho? Eu desci a escada aqui e não vi ele. Ah, deve ter vindo por cima. Não é possível, não. Não é possível, não. Ó, vai, maluco. Opa! Você vai aparecer ali, né? Aí, ó. Tinha só um aí, fi. Calma. Opa. Vixe, 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 vixe. Beleza, cara? Caramba. Tem mais aí, meu filho. Sai daí, malandro. A Charlie, o Charlie. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Fodou também. Vai ter mais, vai ter mais. Toca a granada. Não tá endereçada a ninguém, mas vai que acerta, né? Será que não vai dar sorte aí, né? A Charlie é nosso. Opa! Tinha um carinha aqui embaixo, o minimap tava mostrando. É, acho que eu não vou acertar ele, não. Vou subir por aqui, vamos ver se eu consigo pegar eles aqui, ó. Pelo menos ver, né? Opa, o negócio tá estancando aqui em cima, pelo jeito. Vai, filho, vai, filho. Para não. Tão catando a bandeira aí, ó. Ai! Ah, mano, tava atrás. Nossa! Pegou de uma distância boa essas E-18 aí, hein, filho? Então tá, né? Vamos nascer aqui com o squad. Ó. Tem cadáver ali, tem inimigo. Ai, filha das unhas. É, então tá, né? Então tá, né? Eu fui mirar lá pra cima, achei que ia tomar um tiro nas costas. O cara veio aqui da porta mesmo. Ô, time. Homem ferido. Vou por aqui mesmo, hein. Vou por aqui mesmo, hein. Ó. Ó. Vai vir aqui. Ó. Deu, sua direita aqui, ó. Só aqui, ó. Daqui, ó. Tá em cima, hein. Ó. Eu sabia, eu vou vir pela esquerda aqui, ó. Isso, vou subir. Vou subir, tá lá em cima. Tá por aqui, ó. Vamos com calma, vamos com calma. Ó. Ó. Um. Nossa, foi o sniper. Eu achei que foi o carinha aqui embaixo. O cara lá do outro lado me acertou. Mas vamos lá, ó. Ó. Nós estamos ganhando. Estamos ganhando, estamos ganhando. Continua assim, time. Onde você tá aqui, maluco? Ó. Sua esquerda aí. Tô achando que vai vir de lá, hein, bicho. Ah, não deu. Ué, mas... Ele matou ainda outro, bicho. Ficou com três de vinda, deu tempo pra pegar outro do time. Ah, brincadeira. Tá bom. Ó. Nascer aqui na B, vamos pegar a B. Se não está aqui, vamos já fazer o nosso, né? Não deixar passar, não. Então estamos aqui, já, nós já... Ó. Ó, lá em cima, time. Ó, beleza. É nosso. Opa. Tá brilhando aqui. Esse grifo tem... Ah, não garra não, filho. Tá com medo, fi? Fica em casa, não entra no jogo. Vamos pra cima. Tá com medo, não abre o jogo, porra. Ó. Vem, time, vem. Ué. Então tá. Tá vindo aqui, né? O último cara aqui embaixo. O último cara mostrou. Ó. Vamos pela esquerda aqui, então. Começou a tocar musiquinha, hein? Vai acabar, hein, essa bagaça, hein? Tá aqui em cima, cara. Eu tenho certeza, bicho. Da esquerda tem alguém? Parece que não. Ô. Acabou. É isso aí, galera. Uma partidinha aqui de Domination nos BF. O vídeo vai ficando por aqui também. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Não esquece de ativar o sininho de notificação, beleza? É isso aí, time. Valeu. Falou. Fui. Tchau.